Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde! Esse Pain Responde, eu tentei pedir perguntas para vocês no Twitter e vocês só querem saber da Kalista do Titã, então a gente já vai começar por isso. Titã! As pessoas pensam que quando nós escolhemos Kalista é porque Jero põe uma arma para você e diz Kalista. É assim que funciona? Vocês falam sobre o pick? Você está forçado a jogar Kalista? Você gosta de Kalista? O que está acontecendo? Eu acho que a semana toda treinando com o boneco dá certo. Kalista é um campeonato, né? Eu não vou carregar, as pessoas estão acostumadas a achar que eu vou carregar Kalista, mas... Além de eu ter perdido o Flash Level 1, a gente perdeu o 2B2 também, foi uma decisão ruim. Não é sobre o pick em cima. Eu acho que, enfim, eu vou continuar jogando se o champion ainda estiver forte, porque provinha a meta. Sim. Esse é um problema da MD1, né? Às vezes acontece uma merdinha cedo que acaba virando uma coisa muito grande. A tentativa de teamfightar ali... Teamfightar não, né? O do 2B2 foi para tentar voltar e anular a vantagem da Ashe, qual que foi a ideia ali no nível 1? Ah, é que ela tinha uma long sword a mãe, se eu deixo ela puxar, ia ser pior a situação. Uhum. Pior? Quer que morrer? Tipo... Não, não ia ser pior, ia ser tipo ruim em N8. Deveria ter especificado melhor só pra ele, porque eu não queria que ele jumpasse nunca. Porque eu sei da matchup, tipo, quem comba primeiro perde. Então, se ele pega level 2 e daqui eu hito, o máximo que vai acontecer é se ele tá perdendo. HP, porque tem um Hell of Blades, né? Uhum. Mas ele acabou jumpando e, obviamente, não dá pra você assumir o que as pessoas sabem... É o que é óbvio pra uma, é o óbvio pro outro, né? Eu diria o nosso filósofo. Mas eu acho que, se não me engano, no sábado tem um bom exemplo do que acontece nessa matchup quando você tem vantagem, né? Que foi a Ashe contra a Kaliça do pai, né? Não, foi Varos, né? Ah, foi Varos? Pera, quem tava de Varos? Baituta. Ah, não era Kaliça? Era Varos. Não é parecido. Falando do draft, porque as pessoas estavam falando muito sobre Kaliça, Houve muitas perguntas sobre como vocês fazem o draft. É só uma pessoa decidir cada pick? Ou é uma conversa? Todo mundo dá feedback e o Dinqueiro diz, tipo, Oh, nós podemos jogar Rui aqui. Parece que as perguntas tentam achar alguém culpado lá. Sim. Isso acontece por causa do estompe. É bizarro. Eu acho que as pessoas tentam achar alguém que culpasse. Sim. Com essa pergunta. Quem fez a decisão, a decisão final de escolher? Sim, eles querem, porque é mais fácil de pegar os dedos. É claro que todo mundo é culpa, né? Todo mundo escolheu nosso escolher, né? Até mesmo o Dinqueiro disse, tipo, que se nós quisermos escolher o campeão, que nós estamos confiados em jogar no dia, ele nos deixou jogar. E depois que nós vimos, que nós fizemos a decisão, e o que nós pudemos provar no draft, as pessoas acham alguém que culpasse. Isso é por isso que eu queria perguntar essas perguntas, e eu acho que sua resposta é perfeita. Porque tem essa mentalidade, quando as pessoas estão fora da equipe, que é muito individual, mas não é, certo? Eu acho que nós falamos sobre isso em outros vídeos, quando há um jogo que alguém joga muito ruim, e as pessoas queriam que culpasse essa pessoa, mas vocês defendem essa pessoa. Eu acho que o PRTT fez algo assim, essa semana, porque as pessoas estavam culpando sua equipe, e ele falou assim, que meus companheiros e eu estão juntos, que não vamos culpá-se uma pessoa. E é uma diferença entre a mentalidade, né? Eles não podem culpá-se, porque não faz sentido. É um jogo de 5x5, tem uma equipe de coaching. Você pode simplesmente dizer, que é o Gero, ou o Wizer. ou talvez o Kaka problema. Talvez o Kaka problema. Kaka problema não foi a não. Não. Eu brincando, é o meu problema também. Talvez o Kaka gank bot. Se eu soubesse querendo ser decidido nas duas vezes, eu ia fazer a rédinha. Eu acho que a rédinha. A rédinha foi até ator. Não. Falando de drafts, o que vocês pensam? Eu não sei se vocês já assistiram o LPL, mas vocês têm uma opinião sobre o Draft Fearless? Vocês acham que é divertido? Você está assistindo? Parece divertido para mim. Parece divertido para assistir ou para jogar também? Eu acho divertido para jogar também. É divertido para jogar diferentes campeões. Não todas as vezes. Talvez seja muito divertido para a midlane, porque a midlane tem apenas 2 campeões. 3 campeões. Mas para vocês, você tem que preparar muitos piques, né? Você praticou muitos campeões em solo-Q toda semana? Sim. Eu jogo, eu jogo de muita coisa. E acho que, tipo, mesmo que a gente não tenha treinado muito com boneco, a gente consegue pegar lá e jogar, sabe? Uhum. Mas para o coach, o coach tem que fazer os bans, tem que saber os piques que não podem repetir. Acho que deve ser difícil. Mas parece legal. Tem na cabeça, né? Deve ser esquisito, na real, né? Deve ser muito estranho, né? Será que tem um... Eu acho que sei, mano. Deve ter, porque é muito confuso. Tipo, tem que treinar com isso também, né? Tipo, tem que treinar com isso também, né? Será que eu treino como é normal? Uhum. Será que eles treinam, tipo, 5 jogos no dia? É, e o primeiro jogo de... O primeiro jogo de... Eu sou jogando mais de 3 dias. Acho que não, né? Acho que não. Acho que eu treino como é normal. Ok. Então, uma pergunta diferente. Uma pergunta completamente diferente. Eu quero que todo mundo responda. Você tem uma dica para clicar em solo-Q. As pessoas querem sair do silver, sair do gold. Qual tipo de típio você tem que dar? Play cards. Nós queremos 5 típios. Play cards. Pode ser? Pode. Mas todo lugar? Top, mid, jungle? Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar de jogar. O boneco é muito fácil. Ele fica muito forte em solo-Q. E é isso. Kuri, você tem uma dica para solo-Q? Não vai jogar suporte. Realmente? É isso. Mas se eles só podem jogar suporte, você acha que o tanque de suporte, como Leona, Nautilus, ou Soraka, Lulu. O que é melhor? Pipe. Pipe. O tanque de suporte. O mid, é fácil. Se você quiser ganhar, roa. É isso. É só roa. Mesmo no mid lane? Sim. Ou jogar assassin. Zed, Talon. Assassin é difícil. Não jogar. Só jogar normal champions e roa. Uezer, como ganhar solo-Q as top lane? Para encontrar um bom solo-Q meta-champion. Que funciona bem no solo-Q, não? Para encontrar um campeão que tem um bom win-rate, que funciona bem. Então, você acha que isso é mais importante para a top lane? Essa é a minha pergunta. Para dividir todo o jogo, ou procurar um tp angle? Ambos são importantes. Porque você tem um split-pux, e quando você tem um tp, você também tem um tp. Você tem um tp. Você tem um tp. Para mim, o split-pux é mais importante para a top lane. Titan. Tipos para AD Carry. Titan joga muitos campeões no solo-Q. Ele joga Lissi, ele joga Pyke. Tudo menos AD Carry, vei. Realmente? Ele joga o heal. Algum dos motivos é porque eu sou forte, e tu só pega... Soda. Pio. Quando eu pego os meus AD Carry que são fortes, tipo, sei lá, eu pego Kalista e o cara vem com o Soraka, com essas bosta assim, eu dou a tp. Eu não jogo. Literalmente não jogo. Mas pergunta, por que você odeia? Você odeia porque é muito insuportável jogar o Lv2? Ou você pensa, puta, é uma perda de tempo porque nunca no CBLOL eu vou estar jogando com uma Soraka do meu lado? Ou as duas coisas? Pouco dos dois. E se os dois são aqui, você joga ou você da DOJ? Tem uma Soraka do seu time e uma Sona do outro. Você joga ou da DOJ? Igual. Da DOJ? Eu não jogo, tô falando. Depois eu fico atento. Ok, a última pergunta. Vocês têm visto o que as pessoas estão falando sobre, talvez, misturando o LCS e o LATAM com o CBLOL? Vocês têm uma opinião sobre isso? Vocês sabem disso? Vocês sabem? Vocês não sabem de nada. Cara, vim no Twitter por cima. É, vocês sabem o Twitter, né? Tipo, bem pouco assim, porque eu não tava usando muito. Sei lá, mano. Tipo, eu queria que pelo menos mantesse a maioria das organizações brasileiras, tá ligado? Porque se a gente juntar com os caras, Aí, sei lá, se tiver só dois, três times brasileiros, aí acho que é ruim pra gente. Ok, mas se... Ok, vamos dizer que agora você tem que ir pra Los Angeles pra jogar. Happy Pan Gaming ou Sad Pan Gaming? Prefiro o Brasil. Realmente? Não sei, acho que... Tem prós e contras. Essa é a minha opinião. Ok, qual é o pró e qual é o contra? Eu não sei. Bom, a gente sabe nada. A gente tá só baseando na especulação do Twitter que a galera tava falando. Você acha? Eu acho que ia matar um pouco a nossa identidade. Porque o público brasileiro é muito apegado aos times brasileiros. Eu acho que eu vi alguém falando no Twitter que é muito mais interessante assistir um... Sei lá, um INTZ cabum do que um Laude contra a 100 Thieves. Porque tem uma identificação com os times brasileiros. Não sei, eu sinto que se mesclasse isso, tem chance de... Em vez de rejuvenescer todas as ligas, matar todas as ligas. Porque o pessoal perde a identificação, assim. Não sei se vai ter aquele senso de vamos torcer pelo Brasil agora. Parece uma coisa meio sem alma. É uma coisa meio... É, mas acho que tem um pouco de raiva também. Tipo, o Brasil com outros caras lá. Acho que... Galera é aquele assim. Pelo menos se fosse os times bons, tá ligado? Se fosse os piores times. Não, as Cloud9 da vida, umas coisas assim, né? Vem contra Cloud9. Mas será que perde a magia rápido? Gente, a gente tá falando aqui... Eu não tenho informação nenhuma. Não sei se eles têm ou não. Mas é só... A gente tá só conversando. Então esse foi o nosso P-Responde. Ahhhh. O pessoal continua um pouco triste porque são 11 da manhã. E... Não esqueçam de compartilhar. Falar o que vocês acharam aí no vídeo. Deixar o like. Ativar o sininho. E nós nos vemos na semana que vem. Talvez não tendo mais CBLOL. Talvez sendo uma liga unificada. Que o Dinquedo não reconhece. Não reconhece. Tchau, tchau, tchau.